Senhor Presidente, senhores vereadores, rapidamente comentar sobre o documento que nós recebemos por parte do Ministério Público, dizendo que a Câmara de Vereadores cumpre na sua totalidade o portal da transparência e bem como colocado no documento no início do ano, nós recebemos uma proposta para ajustamento de conduta, pedimos um prazo para que nós pudéssemos nos adequar e então foi feita toda a adequação. Quero parabenizar aos técnicos da Casa que adotaram como medida e prioridade adequar o nosso portal da transparência e dizer que hoje a Câmara de Vereadores pode dizer que nós cumprimos o portal da transparência e uma possível intenção de ação civil pública. Hoje nós recebemos a notícia de que foi arquivada pelo fato de o promotor da moralidade pública, doutor Ricardo Viviani, ter o entendimento de que a Câmara preenche todos os requisitos básicos com relação à lei da informação. Então quero parabenizar a equipe da Casa e a todos que se envolveram nesta ação. Também, senhores vereadores, os senhores talvez perceberam que hoje em alguns pontos da cidade, nos Sinaleiros, nós temos a equipe da Assistência Social, especificamente do CREAS, divulgando a ação com relação ao Dia Estadual de Mobilização pelo Fim da Violência, Exploração do Adolescente, da Criança, do Adolescente e, como termo, infanto-juvenil. O que nós queremos colocar aqui aos senhores vereadores, dados alarmantes do município de Jaraguá do Sul, o ano passado foram 126 casos de crianças e adolescentes abusados dentro das próprias famílias, os abusos acontecem normalmente por pessoas muito próximas a essas crianças, e no ano de 2015, até este momento, os CREAS já registram 116 casos de abusos a crianças e adolescentes. Então, vereadores, o que a gente quer com esta fala é pedir aos senhores vereadores que também, ao identificar uma situação de criança ou adolescente que esteja em risco, em vulnerabilidade social, que façamos a denúncia no Disque 100, e, com certeza, todos os casos que chegam ao Disque 100, elas são apuradas e são efetivamente encaminhadas aos órgãos competentes. Nós queremos parabenizar a Maria Andréa Estanque, que esteve aqui no início da sessão, ela que é assistente social e hoje é a gerente dos CREAS, nós temos três CREAS no nosso município, e todas essas demandas de denúncias que chegam aos CREAS são apuradas, e muitas delas com resolutividade, onde muitas famílias perdem até, por sua vez, o poder de guarda das crianças e adolescentes que hoje estão nos nossos abrigos. Na Tifa Martins, só para concluir, senhor presidente, na Tifa Martins nós temos hoje 26 crianças abrigadas, abrigadas, que foram destituídas dos vínculos familiares por qualquer tipo de abuso, e muitos deles abuso e exploração sexual, e no Baipendi nós temos 15 adolescentes que também estão lá pelo mesmo motivo. Então nós precisamos, senhores vereadores, estar atentos a essa questão e ajudar a perceber, quando há qualquer situação na nossa comunidade, fazermos as denúncias para o Disque 100, para que lá uma equipe técnica possa, então, apurar os fatos e tomar as providências necessárias. Muito obrigada.